Bom dia empreendedor, aqui é o Ericko Rocha com mais uma sacada de empreendedorismo pra você. Por 365 dias eu paro meu dia, no momento eu tô aqui na verdade almoçando com o Anderson Cavalcanti. É isso aí. O Anderson Cavalcanti é um editor de livros e a gente tava almoçando aqui e conversando sobre um projeto e nesse projeto e nesse pedaço eu resolvi parar aqui e gravar uma sacada sobre uma conversa que eu tive com o Anderson. Hoje em dia, e qual foi o gancho dessa conversa? Hoje em dia eu tava falando pro Anderson que eu amo encontrar os meus clientes e eu construí uma empresa onde eu amo encontrar os meus clientes mas eu conheço muita gente que não ama encontrar os seus clientes. Quanto seu foco e na minha carreira às vezes eu não amava encontrar meus clientes não. Numa empresa que eu fiz de apps, eu fazia jogos e aquela empresa era simplesmente focada em fazer jogos e ganhar dinheiro e não necessariamente fazer os jogos mais complicados e os jogos melhores, mas os jogos estavam mais sendo monetizados e às vezes aquilo que monetiza não necessariamente é aquilo que tem a maior qualidade. Então o que que acontece? Naquele processo, inclusive é uma empresa que eu vendi, eu parei de fazer isso mas naquele processo era uma época da minha vida onde eu não necessariamente queria encontrar meus clientes. Hoje em dia eu tô numa empresa onde eu amo encontrar meus clientes, eu amo pela rua e os clientes me param, quando me param é tipo uma coisa muito massa, eu consigo sei lá, tomar um café com eles, eu amo conversar como é que eles estão e a reflexão é o seguinte, construa né, que se eu pudesse dar essa sacada pro meu filho eu falaria assim, construa uma empresa onde você ame encontrar seus clientes, onde se você tiver na rua e sei lá o motorista do Uber, se for seu cliente isso seja uma ótima notícia pra você. Porque é possível sim construir empresas onde você ganha muito dinheiro porém você não ame encontrar seus clientes mas na maioria das vezes quando você ama encontrar seus clientes quer dizer que esse é um termômetro interno de mentalidade que quer dizer que você tá cumprindo a sua missão e quer dizer que você tá criando um produto incrível, muito importante isso então a grande sacada de hoje é ame encontrar os seus clientes e quando você simplesmente fizer produtos que façam isso a sua realidade vai mudar e é por isso não só a realidade financeira eu acredito porque é muito possível você construir grandes coisas escaláveis que você não tem esse contato com seus clientes, não tem nada com isso mas a sua capacidade de realizar pessoalmente vai aumentar muito onde cada vez mais vai ser interessante você encontrar com seus clientes. Essa é a sacada de hoje se você quiser seguir os bastidores da gravação dessa sacada erico.rocha no snapchat, podcast se você quiser fazer o download dessas sacadas em áudio pra você poder escutar quando você bem entender, se estiver dirigindo ou se você estiver na ginástica ou alguma coisa do tipo simplesmente vai lá no meu podcast e assina e se você quiser sugerir outros temas pra eu falar aqui do meu negócio vai lá no podcast deixa um review, deixa uma opinião e digita lá a sua sugestão de vídeo para o próximo episódio. Um grande abraço e eu te vejo na próxima! E aí você sabe fazer snapchat? É, aí basicamente é assim ó, vou ensinar, você aperta, eu vou ensinar aqui, você aperta, segura, aí ele vai ficar o tempo aqui ó. Aí quando tiver chegando na ponta que tá acabando. É, quando acabar ou você tirar você pressiona o maisinho aqui. Pronto. Pressionou o maisinho você tem que fazer um scroll pra lá e começar um outro pico. Ok. Sacou? Sacei.